Ouvir dizer que fala pra suas amigas Que me deixou e já tinha até me esquecido Eu não fazia mais parte da sua vida Eu era só mais um caso perdido Mas não é isso que tá acontecendo E o meu contato você tem ainda Só me bloqueia pra ninguém achar Mas quando cai a noite você liga Pra sua recaída preferida E você não assume que quer estar comigo escondida Na hora que quer fazer a moto liga Pra sua recaída preferida Liga pra sua recaída preferida E você não assume que quer estar comigo escondida Na hora que quer fazer a moto liga Pra sua recaída preferida Liga pra sua recaída preferida Ouvir dizer que fala pra suas amigas Que me deixou e já tinha até me esquecido Eu não fazia mais parte da sua vida Eu era só mais um caso perdido Mas não é isso que tá acontecendo E o meu contato você tem ainda Só me bloqueia pra ninguém achar Mas quando cai a noite você liga Liga pra sua recaída preferida E você não assume que quer estar comigo escondida Na hora que quer fazer a moto liga Pra sua recaída preferida Liga pra sua recaída preferida Você não assume que quer estar comigo escondida Na hora que quer fazer a moto liga Pra sua recaída preferida E você não assume que quer estar comigo escondida Na hora que quer fazer a moto liga Pra sua recaída preferida 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 Davando tudo Que dia pra carai Certo e cariado E nofo bewe Thank Pro pareida Pro pareida E tem que respeitar Que esse a cor vai destacar O saulinho dos pare dois Indo aQuéacional Hoje é a empresária Eu conheci uma morena que era muito saliente Entre quatro paredes incomodava muita gente Então enquadrei ela e perguntei com atenção Na hora do ralo e rola qual a sua posição Conheci uma morena que era muito saliente Entre quatro paredes incomodava muita gente Então enquadrei ela e perguntei com atenção Na hora do ralo e rola qual a sua posição Na hora do ravi-hola, Espalha aí, bebê! Do quarto, de lado, do frente, do pobre Do quarto, de lado, do frente, do pobre Essa é a posição que a morena goi Essa é a posição que a morena goi Do quarto, de lado, do frente, do pobre Essa é a posição que a morena goi Eu conheci uma morena que era muito saliente Entre quatro paredes com otágua muita gente Então enquadrei ela e perguntei com atenção Na hora do ralo enrola qual a sua posição Eu conheci uma morena que era muito saliente Entre quatro paredes incomodava muita gente Então enquadrei ela e perguntei com atenção Na hora do ralo enrola qual a sua posição Na hora do ralo enrola qual a sua posição De quatro, de lado, de frente, do corpo De quatro, de lado, de frente, do corpo Essa é a posição que a morena voa 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 Dama! Estoura o filho! E tem que respeitar o swing dos paredões Toca em DMTEC E esse forró destacado Em nome de Marquinhos Transportes Rogério Impressário Que aplausões Grava o jacaré! O swing dos paredões O swing dos paredões Isso é forró destacado Em nome de Guilherme Impressário Rogério Impressário E é que a gente brigou E acabou terminando Logo em seguida A voz do ouvido do seu fim Rebolando E o coração apertou E acabei comentando Ai que saudade de nós dois Você por cima Rebolando Volta Ruivinha Volta Ruivinha Volta Ruivinha Volta Ruivinha Ai que saudade de sentir de novo a tua sentadinha Volta Ruivinha Volta Ruivinha Volta Ruivinha Volta Ruivinha Proancingão E tem que respeitar E essa forró destacado Toca em meu parceiro É de ropa de um recado E não tiveram trajes E não fira o esbolo E assim ó E é que a gente brigou E acabou Foi terminando Logo em seguida Posto um vídeo No seu feed Rebolando E o coração apertou E acabei foi comentando, mas que saudade de nós dois, você por cima rebolando Volta ruivinha, volta ruivinha, aqui saudade de sentir de novo a sua sentadinha Volta ruivinha, volta ruivinha, mas que saudade de sentir de novo a sua sentadinha Volta ruivinha, volta ruivinha, mas que saudade de sentir de novo a sua sentadinha Volta ruivinha, volta ruivinha, mas que saudade de sentir de novo a sua sentadinha Volta ruivinha, volta ruivinha, mas que saudade de sentir de novo a sua sentadinha Volta ruivinha, volta ruivinha, mas que saudade de sentir de novo a sua sentadinha E tem que respeitar Cheguei de novo, filho O swing da bandinha Pra tocar nos paredes do meu Brasil Aqui é diferente, viu? E vem, senhor Já convidei as novinhas, disse que vai ser o gera O clandestino pesado, já convoquei a galera Com a gente não tem frescura, vai ser daquele modelo Churrasco e parede, não canta, remite, pise Já convidei as novinhas, disse que vai ser o gera O clandestino pesado, já convoquei a galera Com a gente não tem frescura, vai ser daquele modelo Churrasco e parede, não canta, remite, pise Churrasco e parede, não canta, remite, pise Eita farra, pressão As novinhas tudo bem, bacabar no paredão Eita farra, pressão Eita farra, pressão Eita farra, pressão Eita farra, pressão E foi daquele jeito Churrasco e parede, não canta, remite, pise O swing da bandinha Já convidei as novinhas, disse que vai ser o Gera O clandestino pesado, já convidei a galera Com a gente não tem frescura, vai ser daquele modelo Churrasco e paredão, cana, repete, cruzeiro Já convidei as novinhas, disse que vai ser o Gera Com o clandestino pesado, já convoquei a galera Com a gente não tem frescura, vai ser daquele modelo Churrasco e paredão, cana, repete, cruzeiro Churrasco e paredão, cana, repete, cruzeiro Eita, farra, pressão, eita, farra, pressão As novinhas tudo beba com a rabar no paredão Eita, farra, pressão As novinhas tudo beba com a rabar no paredão Eita, farra, pressão As novinhas tudo beba com a rabar no paredão Eita, farra, pressão E foi daquele jeito Um rasgo e um maredão Pra não arrepender o pisei E tem que respeitar E não tem que ir a produção E o projeto de empresário Arta o CD, Black CD, feijão da mídia, grava o jacaré Toca meu parceiro, parceiro, meu forte, toca céu de cabo lado Peca, Nilza, Gleis, Osmane, Caca, arroba o meu bolsinho Alô, Dani, soneca do caminhão Chama! Troca aí, não! Isso é porra de estacado E tem que respeitar Toca aí, meu parceiro, é de fantasia bancada O salinho dos paredões E chega o final de semana, a galera tá animada Vai rolar fuso, paco, que vai feijada Já comprei minha ceia, encapei o paredão Vou chegar logo lá, é botando pressão Tá sendo geral, esse clã destino O sol batendo no talo e a galera curtindo Avisa aí que a gente amanheceu o dia E de repente quando chegou a polícia Deu certo não, deu certo não Prenderam o meu carro junto com o paredão Deu certo não pra gente amanhecer o dia Eita, parra pesada, parei na delegacia Deu certo não, deu certo não Prenderam o meu carro junto com o paredão Deu certo não pra gente amanhecer o dia Eita, parra pesada, parei na delegacia Isso é porra destacado Toca aí, é bonão do ar, tem mocinho Toca, certo, cá do lado E não se quebra ações Hoje é empresário Alô, Dani Chega o final de semana, a galera tá animada Vai rolar fuso, paco, que vai feijada Já comprei minha ceia, encapei o paredão Vou chegar lá, lá é botando pressão Tá sendo gera e esse bandestino O som batendo no talo e a galera curtindo Avisa aí que vamos amanhecer o dia E de repente quando chegou a polícia Deu certo não, deu certo não Prenderam o meu carro junto com o paredão Deu certo não pra gente amanhecer o dia Eita, parra pesada, parei na delegacia Deu certo não, deu certo não Prenderam o meu carro junto com o paredão Deu certo não pra gente amanhecer o dia Eita, parra pesada, parei na delegacia E tem que respeitar Arnô CD, Black CD E não de ir e fogo E não de marcar o transporte Grava aí, DJ Jacaré Estourou o vírus E não de game tech Toca o nível parceiro Caíbe do Confiança O solinho dos paredões Nós estamos chegando Chega Me tem que respeitar Esse porra de estacado Atualizando E ação E quando chega na balada Chega chamando a atenção No toque S&W Quatro bancas da ostentação Só roupa é de marca O uísque é importado As ovinhas ficam loucas na pegada do empresário Quando chega na balada Chega chamando a atenção No toque S&W Quatro bancas da ostentação Só roupa é de marca O uísque é importado E as ovinhas ficam loucas na pegada do empresário E quando ele tá na balada A mesa tá cheia de mulher É o empresário É o empresário É conhecido É respeitado E as ovinhas tudo quer É o empresário É o empresário E quando ele tá na balada A mesa tá cheia de mulher É o empresário É É o empresário É É conhecido É respeitado E as ovinhas tudo quer É o empresário E é o empresário E é o empresário O swing dos paranóis Estou na filha Já pode destacar o bebê Cavando de queijo a caré Arrou o seu bem E quando chega na balada Chega chamando a atenção No toque SW Quatro bancas da afetação Sua roupa é de marca O uísque é importado E as ovinhas ficam loucas na pegada do empresário Quando chega na balada Chega chamando a atenção No toque SW Quatro bancas da afetação Sua roupa é de marca O uísque é importado As ovinhas ficam loucas na pegada do empresário E quando ele tá na balada A mesa tá cheia de mulher É o empresário É o empresário É conhecida É respeitada E as novinhas tudo quer É o empresário É o empresário E quando ele tá na balada A mesa tá cheia de mulher É o empresário É o empresário É conhecida É respeitada E as novinhas tudo quer É o empresário 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 E tem que respeitar Em nome de bastinho do transporte Nesse jubank e cair com fiança Quanto meu parceiro tem em tech Mercado e os regressos Gosto gás, gelo gás Em nome de quinha produção É o empresário É o empresário Cair com fiança Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama! Segura que eu tô voltando, filho Isso é porra de estacado E não fique quebra o sonho, hoje é empresário Cê tá achando que eu sou chiclete Batiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama! E não me roja de pesado, que é prações Né, se sente o beck Caí, confiança Watch o gás, já no gás Mercado, Zé Gleison Proporidão Dejando a mídia Pox Pancadão E tem que respeitar O swing dos paredões Travando tudo tem ele Dinei Acaré E não se temos ações, Rogério Cesar E meu pé na rua pecado Vou escolado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado Falar no meu ouvido Você é a moça mais linda, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse baqueiro De felicidade Vem matar logo o desejo, quando se vejo Daqui a pouco a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Toca aí meu parceiro E meu parceiro é de fã da tua bancada E não tira e fogo E não te pega o traje Fora meu parceiro aliando Que é a senhora E meu pé na rua pecado Vou escolado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado Falar no meu ouvido Você é a moça mais linda O pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse baqueiro De felicidade Vem matar logo o desejo, quando se vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Isso é forte, sacado Atualizando É pra bater no paredão Grava aí a louco, bebê Um swing da bandinha Em nome de Martins Transporte Chega Estoura aí de novo, filho Pra paredão Isso é forró, destacado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar O afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você se desesconder Responde essa mensagem Isso é bombagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Sucesso novo aí! Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você se desesconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Isso é porra destacado Toca no parendão, toca Grava o Didi Jacaré Arton CD, Black CD Grupo Manicaraca Perca, Nilson e Traison E tem que respeitar E o sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe E a quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi O pouco que eu vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não resisti eu aprendi lidar quando Mas lembra quando eu era só um moleque Sonhando com aquela ornete Com a meca de tese só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando só faria de roupa emprestada Só lá vendo eu tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto Quem sabe um dia vem conto O destaque do lado da preta e a grana casta E o sonho é grande E mesmo que pareça distante E a força é quem me garante E a história ainda vai ser espelho O sonho é grande como um coração de pãe Eu agradeço a geral que encontrou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe E a quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi O pouco que eu vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não resisti eu aprendi lidar quando Mas lembra quando eu era só um moleque Sonhando com aquela ornete Com a beca de tédio só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando Só saia de roupa emprestada Só lá vendo eu tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto Quem sabe um dia eu me conto O destaque do lado da preta e a grana casta E o sonho é grande E mesmo que pareça distante E a força é quem me garante E a história ainda vai ser espelho Por um moleque chegar viu Ei parceiro Se você tem um sonho Desiste não viu Bora Vai chegar viu Vai se completar Dava tudo nele E beija a caralho